Música Está no ar mais um Direito na Prática, o seu programa com informações jurídicas de qualidade. Hoje nós vamos conversar sobre os crimes cibernéticos, ou seja, aqueles que são praticados no ambiente virtual. E também vamos receber orientações de como não nos tornarmos vítimas deste tipo de delito. Acompanhe! E hoje eu estou na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos e vou conversar com o Delegado Breno Andrade. Delegado, muito obrigada por ter recebido o Direito na Prática. Bom dia, bom dia a todos em casa. Delegado, vamos começar explicando ao telespectador o que é um crime cibernético. O crime cibernético, na verdade, nada mais é do que um fato criminoso ocorrido em ambiente virtual. Então, a delegacia aqui especializada atua nesse sentido. Fatos que ocorrem através da Rede Mundial de Computadores. Essa é a nossa especialidade. E esses crimes, eles têm aumentado? Infelizmente, a tendência é sempre de aumento. Considerando que hoje todo mundo tem acesso ao dispositivo eletrônico, quando não mais de um. Um computador, um smartphone, às vezes mais de um. Então, eles têm aumentado e em relação também aos mais diversos tipos de delito. Cada hora surge um delito novo. A questão do computador esconder a personalidade da pessoa, isso faz com que aumente esse tipo de crime? A ilusão também de que, como a identidade não vai ser revelada, não vai haver uma penalidade? São vários fatores que levam a um aumento. O primeiro é justamente esse fato de cada vez mais as pessoas terem acesso aos dispositivos eletrônicos. Corroborado, ou seja, somado ao fato de que a pessoa comete o crime atrás de uma tela de computador realmente. Então, muitas vezes a gente percebe que o criminoso está na sala de estar, junto com seus familiares jantando, está no seu quarto, na sua residência jantando. Então, nunca está de frente com a polícia com o risco de trocar tiro, digamos assim. Então, juntando todos esses fatores, a popularização da internet, mais essa facilidade e até pelas orientações que você encontra na rede mundial de computadores, sim, a tendência de aumento e corrobora, sim, o fato de o aumento dos crimes ocorridos na internet com esse fato da pessoa estar se protegendo, entre aspas, atrás de uma tela de computador. Então, a maioria dos crimes, tem essa estatística de que acontece por telefone, por tablet ou computador? Bom, a gente lida aqui, na verdade, com crimes ocorridos única e exclusivamente através de computadores e smartphones, né? O telefone não é utilizado através da internet. Hoje, o smartphone, por exemplo, é tudo menos um telefone celular. Então, assim, a gente percebe que muitos desses crimes acontecem, na grande maioria das vezes, através de um próprio smartphone e pela facilidade que a pessoa tem em manusear. Quais são os tipos de crime que são cometidos através dos celulares? É uma vastidão gigantesca. Os criminosos aproveitam das novas tecnologias para criar cada vez mais tipos de delito. A gente tem os mais comuns aqui na delegacia, que são crimes contra a honra, um vizinho, um parente, um amigo, um ex-amigo, xinga o outro pela internet, pelas redes sociais, Facebook, Instagram. Divulgação de conteúdo íntimo a gente também tem bastante, infelizmente. Muitos crimes de estelionato através de plataformas de vendas online. Então, assim, abarca uma variedade muito grande. O estelionato do amor, que a gente fala, que são pessoas que criam perfis falsos na internet, se passando por militares americanos, advogados e médicos, procuram pessoas de meia idade ou pessoas idosas, criam um relacionamento virtual e depois estão pedindo dinheiro para essa pessoa. Então, a internet, infelizmente, da mesma forma que é utilizada para o bem, também é utilizada para uma vastidão de coisas que podem ser voltadas para o mal. E tem como descobrir quem é essa pessoa que está por trás da internet? Sim, hoje há tecnologia disponível para a identificação desses criminosos. Então, a partir do momento que a vítima, e isso é essencial dela fazer a ocorrência, vir na delegacia registrar o seu boletim, a gente direcionar para identificar essas pessoas. A tecnologia é disponível. A gente fala que na internet nada é 100% absoluto, mas a probabilidade de identificação é muito grande. A Polícia Civil de Estado do Espírito Santo está amparada com o maquinário, a perícia, para conseguir chegar à autoria do fato e fazer o que tem que ser feito, que é levar esses criminosos a responder na justiça. A pessoa, quando vem aqui fazer o BO, ela deixa o telefone para ser feita uma análise ou não? Dependendo do caso, o telefone é assim deixado, pois há necessidade de perícia, mas nem em todos os casos isso é necessário. O que ocorre mais aqui, por exemplo, são crimes praticados através de rede social. Facebook, Instagram, primordialmente, e às vezes Twitter. O que a gente pede nesses casos é que a pessoa traga materialidade. Isto é, a gente precisa do print da tela, mas não só o print apenas do perfil, e sim a URL, que é aquele cabeçalho em cima, o www.facebook.com.br e a identificação do perfil que está cometendo esse crime. Com aquilo, a gente consegue determinar de forma clara e técnica quem é o responsável. Então, a pessoa precisa, além do boletim de ocorrência, trazer os dados para a polícia conseguir identificar os criminosos. Essa informação é muito importante para o telespectador, então fica avisado que o telespectador, se precisar vir à delegacia fazer a informação de um crime, que traga a URL. Doutor, eu tenho uma pergunta de uma telespectadora, que vai passar para o senhor responder. Eu sou Cirlei Matos, de Vila Velha, e gostaria de saber se enviar fotos da pessoa, se a autorização dela se é crime. E por quanto tempo esse crime pode prescrever? Bom dia, Cirlei, tudo bom? Bom, então, é um crime divulgar esse conteúdo através de redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, de fato é um crime, mas tem que ver quando que esse crime ocorreu. Por quê? Em setembro de 2018, houve uma modificação na lei, deixando a pena mais dura para esse tipo de delito. Hoje, o criminoso que divulga esse conteúdo tem uma pena de 1 a 5 anos e ela pode ser aumentada caso ele tenha uma relação de intimidade ou teve uma relação afetiva com a vítima. Antes de setembro de 2018, infelizmente, como essa conduta não era claramente exposta no Código Penal, ela acabava caindo num crime contra a honra, de difamação e injúria, que tem uma pena muito baixa, um total, somando as duas, de um ano e meio. Em um prazo de seis meses para você... Em um prazo de seis meses para você ajuizar a sua ação penal privada. Então, se foi antes de setembro de 2018 e você sabia quem era essa pessoa, infelizmente, já está incidindo o prazo decadencial. Se foi posterior a setembro, está dentro do prazo e você pode procurar a polícia para a gente identificar esse autor. Delegado, nós vamos agora dar uma parada para os comerciais e voltamos já já. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento, Vitória Esportes. Grupo ponto 1. Pratique. FDV. A Faculdade de Direito de Vitória. Estamos de volta com o delegado Breno Andrade. Delegado, a dúvida da telespectadora, ela é comum? É muito comum. Infelizmente, a polícia acredita que há outras vítimas também desse tipo de delito. Só que elas não procuram a delegacia pelo constrangimento. Muitas, inclusive, se acham culpadas. O que não é verdade. A culpa é do criminoso. Enquanto a gente é vítima, a gente pode minimizar a chance de isso acontecer com a gente. Mas a partir do momento que acontece, tem que sim procurar a polícia para registrar a ocorrência. Caso contrário, você está sendo vítima e o criminoso não sendo punido, ele pode fazer outras vítimas. Então, é de suma importância a população procurar a polícia. Essa questão de constrangimento deve ser deixada de lado. Porque aqui a gente trabalha de forma técnica. A gente pega os fatos e apura com as provas que a gente tem. E é encaminhada da melhor maneira possível. A vítima não é divulgada, seu nome, seu endereço, residência, de forma nenhuma. Então, não fique com medo. Venha na polícia e faça a sua ocorrência para a gente levar o responsável ao poder judiciário. Mudando um pouquinho, o crime de injúria racial, acontece também? Acontece. Infelizmente, acontece. E a gente percebe que, muitas das vezes, há vítimas no Estado e criminosos fora do Estado. Justamente pelo Facebook ter essa emergência nacional e mundial, obviamente. Tem essa questão de que muitas pessoas hoje, a gente vive num ambiente de intolerância. Principalmente política. Então, o comentário meu que desagrada o fulano de tal, geralmente é contra-atacado. É atacado com uma resposta, muitas vezes, relacionada a cor, etnia, religião. Então, a gente também pega esses tipos de casos aqui. E aí já entra num artigo específico do Código Penal. Um crime de injúria racial. E, se a pessoa segregar essa pessoa, por exemplo, eu nego um atendimento num bar, num restaurante, eu não deixo ela utilizar um determinado serviço, e a gente já pegou aqui também, entra num crime mais específico de racismo. Então, infelizmente, mesmo nos dias atuais, isso acaba ocorrendo. O racismo é imprescritível. O injúria racial também? Não, o injúria racial é prescritível. Ela tem um prazo de prescrição. O do racismo, não. A vítima pode vir a qualquer tempo e fazer a sua denúncia. O senhor pode dar um exemplo especificamente dessa injúria racial? Sim, a gente já pegou casos aqui. A pessoa faz um comentário, geralmente, no Facebook. E... Só negrinha, feia, volta para a senzala, gorda, inútil. Então, assim, a pessoa que está do outro lado do computador extrapola o seu direito constitucional de expressar a sua opinião. Ela lança comentários depreciativos contra a vítima. Então, a partir daí, ela está cometendo o crime. Dos mais comuns, a gente pega aqui questões relacionadas aos nordestinos, né? Nas eleições, a gente viu muito que tinha que acabar com o Nordeste. O Nordeste não deveria ser desanexado do Brasil. Então, são várias as condutas, as mais diversas que acontecem na rede mundial de computadores, justamente pelo que a gente já tratou aqui. Pelo fato da pessoa acreditando estar atrás de uma tela de computador, está ilesa da polícia. O que não é verdade. E muitas depois são identificadas e chegam aqui na delegacia e, perem desculpa, não imaginavam que ia ter esse transtorno todo. Mas tem. Tudo que nós estamos falando, doutor, é o respeito ao próximo, que está faltando o respeito. Respeitar a identidade, o pensamento da próxima pessoa. Isso daí, vem da família? Como é que é? Embora não seja a minha seara específica, eu acredito que sim. Primordialmente a família. Eu acho que nos dias atuais, falta esse alicerce, de uma forma geral, na questão da educação. As pessoas lançam palavras na rede mundial de computadores e, muitas vezes, sem motivo algum. Sem necessidade nenhuma. Então, a gente orienta essa questão das crianças e dos adolescentes serem acompanhados. E a gente sempre fala que é importante o pai se fiscalizar. O pai educar, ser pai. Tanto a Constituição Federal, o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, determinam que o pai tem que fiscalizar, educar de forma correta o seu filho. E, infelizmente, hoje isso não é o que acontece, acaba acontecendo como deveria acontecer. Então, assim, deve ter limites impostos aos jovens na utilização do computador, smartphones, tablets, porque ele tem que fazer outras atividades também fora do mundo virtual. Fiscalizar, conversar e, acima de tudo, é o bom senso. Se a pessoa tem a opinião dela e eu não vou mudar com a minha, por que eu vou agredi-la? Acho que cada um segue a sua vida e todo mundo continua acreditando naquilo que acredita. Mas, sim, de fato, é educação em casa e depois na escola, complementando. E a informação de que essas atitudes vão sofrer consequências jurídicas, né? Sim, a vida virtual não difere do mundo real. Não é porque eu estou de frente para o eletrônico que o que eu fizer ali não vai ter uma consequência na seara jurídica e também pode ter na esfera cível, porque a partir do momento que você me xinga na internet, você vai responder para um crime e nada óbvio, nada impede que eu procure o Poder Judiciário também para cobrar de você uma indenização de dano moral. Então, são duas vertentes aí. A pessoa pode sofrer um duplo prejuízo, digamos assim. Então, muito cuidado, porque é um fato que é punível da mesma forma que seria punível se fosse praticado face a face. E em termos patrimoniais, existem crimes cibernéticos que podem afetar o patrimônio da pessoa? Muitos crimes cibernéticos nesse sentido. Os criminosos cada hora lançam mecanismos para tentar conseguir o seu dinheiro. Vamos supor alguns. Golpe do boleto bancário. Eles estaram vírus no seu computador. Você abre um boleto que você recebeu às vezes da empresa, mas o seu computador está com um vírus, o vírus consegue modificar a linha digitável do boleto. Então, você acredita que está pagando para a empresa, mas está pagando para o criminoso. Golpes praticados em ambientes de vendas virtuais, que são muito conhecidos no país, as pessoas acabam depositando um valor antecipado e não recebem um produto. Então, assim, o que você pensar nessa seara, você consegue achar sequestro de dados de empresa também. O criminoso, através de um vírus, de uma forma genérica, ele entra no banco de dados da empresa, criptografa, criptografa, ele mascara todos os dados da empresa e só ele consegue ter acesso a isso. Então, ele cobra um resgate em bitcoin também, que é uma moeda de difícil identificação. Então, o crime patrimonial é um dos que mais ocorrem aqui hoje, também na delegacia, infelizmente. Como é que o cidadão pode se precaver disso? Se é um link que ele recebe, se é um boleto que ele realmente está esperando e foi alterado, como é que ele pode se prevenir de um golpe desse? A maioria do... Na verdade, o maior responsável para o seu computador ser invadido, a gente fala que é você mesmo. É o que é chamado de engenharia social. É muito mais fácil o criminoso utilizar você para ter acesso ao seu sistema, do que ele invadir por invadir. Então, a partir do momento que ele manda um e-mail para você, você clica nesse e-mail, no link malicioso, ele vai ter acesso aos seus dados. Propostas de emprego por redes sociais também, do vídeo, até de pessoas que são conhecidas suas, porque você não sabe qual a origem do link malicioso. senhas vazadas no passado, que ocorrem também, os criminosos têm acesso e conseguem esses dados. Então, assim, o que a gente fala, pesquise antes de clicar em um link, não clique por clicar. Às vezes, o seu familiar, o seu amigo quer te ajudar, mas ele mesmo não sabe que ali atrás daquele link, supostamente inocente, tem uma ameaça. Delegado, nós vamos agora dar uma nova parada para os comerciais e voltamos já já. Estamos de volta com o delegado Breno Andrade. Estamos conversando sobre os crimes cibernéticos. Delegado, está muito em voga agora um crime chamado pornografia de vingança. O que é isso e como é feito, como é configurado esse crime? A pornografia de vingança ocorre quando a pessoa tem um relacionamento com outra e durante esse relacionamento, ela tira de livre e espontânea vontade fotos e vídeos íntimos. Ela publica, faz vídeos íntimos, confecciona vídeos íntimos. Após o término do relacionamento, geralmente quando o casal termina brigado, o parceiro ou a parceira, a gente fala geralmente o parceiro porque na maioria dos casos são homens que lançam esse conteúdo. Eles divulgam isso através de redes sociais a fim de humilhar e difamar, injuriar a vítima, a sua ex-companheira, causar vingança. Então, isso é a pornografia de vingança, como a gente já disse anteriormente. A pena foi ajustada porque é um fato gravíssimo. Inclusive, uma coisa que é lançada na rede agora, daqui a 10 minutos, já pode estar do outro lado do mundo. E temos casos, não no Espírito Santo, mas a nível de Brasil, que as vítimas não aguentam o psicológico tão abalado que elas acabam atentando contra a sua própria vida. E se essas imagens não forem autorizadas? Porque na pornografia de vingança a imagem foi feita sob autorização. E se não houver essa autorização? Não houver autorização e a pessoa guardar para ela a imagem por si só, um ilícito penal não está configurado. Ela deve divulgar as imagens. O tipo penal, quer dizer, o artigo do Código Penal fala na questão do oferecimento, na publicação, na divulgação dessas imagens de forma não consensual. Então, se ela grava para ela e armazena sem a outra pessoa saber, depende do caso. Se for uma menor, uma menor de idade, uma criança ou adolescente, aí sim, a questão do armazenamento também configura crime. Mas em relação a maiores de idade, o artigo não diz que isso é de fato um crime, um armazenamento por si só. Então, nós falamos de várias coisas aí, né? Falamos de pornografia, falamos de pedofilia e divulgar o vídeo sem autorização. Qual é esse crime? A divulgação do vídeo sem autorização é o 218C. Caso envolva criança ou adolescente, já é enquadrado numa lei específica, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Lei 2069,90. A pena é mais grave, inclusive. Então, tem essas questões e essas diferenças. Outra diferença, se eu tenho um vídeo seu depois que a gente terminou um relacionamento e eu cobro um dinheiro para que ele não seja divulgado, já entra num delito de distorção, a pena maior também, de 4 a 10 anos. Então, tem nuances, né? A gente trabalha, por isso que a gente trabalha em caso concreto, caso a caso, para saber o que de fato aconteceu ali. E a diferença do estupro virtual, da pornografia para o estupro virtual? Na verdade, o estupro virtual, como popularmente diz, dito, na verdade, nada mais é do que um estupro utilizando-se para o seu cometimento o meio virtual. Então, é o artigo 213 do Código Penal e ele ocorre quando o criminoso exige, ameaça a vítima a que ela pratique contra ela mesma alguns atos libidinosos. Então, ela humilha, constrange, ela tira o direito de vontade da vítima exigindo que ela, por exemplo, se masturbe. Então, a partir desse momento que ele faz essa exigência, a vítima com o psicológico abalado o faz, ele está cometendo um crime de estupro utilizando-se o meio virtual, até porque o Código Penal não fala que tem que ter o contato físico. Por isso, a gente vê essa possibilidade. Caso contrário, seria um constrangimento ilegal, que é uma pena muito pequena, incompatível com um crime de tamanho e gravidade. Delegado, recentemente foi comemorado a internet segura. O que é isso? A internet segura nada mais é do que as boas práticas que as pessoas devem ter na rede mundial de computadores. Como nós dissemos, a internet tem coisas boas e ruins. Então, a internet segura nada mais é do que a gente voltar nossa atenção para as coisas boas que a gente encontra na rede mundial de computadores. não clicar em links suspeitos, não cometer crimes. Então, esse dia ele é celebrado a nível mundial em que é lembrado que a internet deve ser usada primordialmente para o bem, podemos assim dizer. E o registro de um crime, ele pode ser feito, tem que ser feito exclusivamente na delegacia? Sim, um crime cibernético a gente solicita que a pessoa compareça na delegacia porque é necessário, além da informação que ela presta no boletim de ocorrência, anexar a materialidade. São os prints, a informação de URL, CDs, pendrives que elas têm para nos entregar. Então, a gente orienta a presença física aqui na delegacia localizada na Avenida Marechal Campos, 12h46, próximo ao Hospital das Clínicas. O atendimento para registro de ocorrência é de 9h às 16h. Então, a gente está aqui de segunda a sexta e frisamos e ratificamos a população. Caso tenha ocorrido alguma coisa com você, nos procure para que nós podamos dar a resposta devida. Delegado, muito obrigada. Eu tenho certeza que a população, que o nosso telespectador ficou bem satisfeito com essas informações. Disponha. A delegacia está aqui. Infelizmente, os crimes contra a internet ocorrem bastante, mas estamos resolvendo da melhor forma possível e temos certeza que daremos a resposta. Estamos à disposição da população e é isso. Até a próxima. E vamos manter-nos informados. Muito obrigada. E assim, encerramos mais um Direito na Prática. Acompanhe o nosso programa nas redes sociais. YouTube, Direito na Prática com Patrícia Bote, Facebook, Direito na Prática e no Instagram, TV Direito na Prática. Até o nosso próximo encontro. Direito na Prática com Patrícia Bote. Oferecimento Vitória Esportes. Grupo ponto 1. Pratique. FDV. A Faculdade de Direito de Vitória. o platic stretchy, A faculdade de Vitória é uma